Beleza galera, estamos aqui no Cryptic com o JV Emuncase E hoje galera trazendo um mapa novo que foi lançado Ua, é um prisão! Sim, é um mapa... Mano, eu ia falar assim, ia sair um mapa novo, mas a gente não tem como escolher um mapa, né? Falei, não, não vai cair no mapa Caímos no mapa E é Emuncase, já vou avusando aqui dentro da mão E é Emuncase? Não, não, seu bobo, você vai morrer, viu? Tá bom, tá bom Só eu então Olha, vira, 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 vira Vamos matar, encorra Vamos matar, vamos matar Vamos matar, tô matando, encorra Como é que eu vou matar? Peraí, ih, se transformou o JV Ou isso foi um trovão? Aonde que teve um trovão? Ah, meu som tá baixado do jogo É, eu tava sem som também, acabei de pôr Achou o girador Achou já? Eu tô... Eu tô procurando um aqui Ah, eu vou morrer, que foi bom te conhecer, tá? Tô falando que não sou eu, retardado Ai, 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 não é ela mesmo, não é ela mesmo, não é ela mesmo É um peixe marinho, é um peixe marinho Mano, mas por que você me chamar de retardado, mano? Socorro, 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 socorro É um peixe, é um peixe Um peixe, um peixe tem um rato na cabeça Não, eu vou dar essa martelada na tua cabeça Mas ele tem um rato mesmo aí, doido E uma pedra que eu vou martelar na tua cabeça, vai, bota a cabeça, vai Bota até um rato aí Vou martelar a sua cabeça Bota lá o rato Eu vou martelar a sua cabeça Oi gente Eu vou martelar Eu vou martelar Mano, ele vai dar um beijo Aqui, ó, tô martelando na cabeça dele aqui, ó Na orenha, na orenha Joel! Ai, não é gente, eu já vi um monstro, já falei que não é Tá querendo enganar aí, ó Vamo, vamo, vamo ver aqui, ó Ó, um monte de sela, mano Tem aqui também? Mas não tem onde sair aqui Aí foi um case Sai, pode martelar, homem Tem gerador do outro lado ali também, ó Pode me martelar, João Ó o bicho, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo O bicho tá me martelando É, também? Você tá na frente dele? É Ele que botou o nosso martelo na cabeça mesmo Vai matar o rato aqui na tua cabeça E aquele cara que morreu? Põe o erro aqui, gerador Tiro quem? O tiro quem, quem? O cara que morreu na nossa esquerda O cara morreu, não tava vendo Tava vendo atrás Ih, cara caiu no chão, vai dar nada aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá, gente Vamo lá, tchau Não, vamo salvar o menino, vamo salvar o menino Ah, vamo sim, então Vamo pra cá Eu sou heroína? Mano, cadê o que? Eu tava mano aqui Tava nas costas, tava pras costas Será que aqui dali é o moço? Ah beleza, achei Não, não é não Mas salva, 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 corre, 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 corre O bicho tá lá, o bicho tá lá, o bicho tá lá Vé, 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 véi, corre, 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 eu vou seguir o JV Já foi feito já É o que eu tô falando Aqui pra mim, tá Aqui, aqui em cima, esse, meio andar, meio andar, meio andar Aqui, aqui, ó, aqui, ó Vamos abrigo! Fixa a porta, fecha a porta, fecha a porta. Martela a cara do JV. Aqui ninguém me pega. Quem fechou a porta, mano? É verdade, ninguém... Errou, errou! Fichar a porta. Menino, não tem nada. Fichar a porta e abrir um segundo, não faz diferença. Faz, faz, faz. Quando eu morri, ó... É ele que tava falando, ele deixou a porta mesmo. Porque o monge não abre porta, ele vai ter que virar um mano pra abrir a porta. Você foi a última entrar, Mara. Você foi a última, eu tava matelando JV. Você sabe, ó... É, porque essa outra não é que tá mais longe. Vou contar uma piada pra vocês, gente. JV já deve saber. Ó, existia uma... Existia uma família... Existia uma família de açaí, certo? Existia uma família de açaí, e eles iam... Passear. Sabe o que a mamãe açaí disse pros filhos? Vocês me trancaram aqui dentro, né? Sabe o que a mamãe açaí disse pros filhos? O último açaí é fechar a porta. Por que não foi o pai? O Dupiu foi mais legal. Por que... Gente, foi engraçado, gente. Olha eu, você nem fechou a porta. É porque, né? Ó lá, ó lá, o cara morreu. Nós temos que salvar ele lá, Monquise. Eu já fui. Tudo bem. O monstro tá aqui, ó. O que que a gente faz, ó? A gente puxa ele pra cá. Vem pra cá, monstro. Vem pra cá, monstro. Não! Por que que... Ah, eu vou deixar esse cara morrer. Eu vou deixar esse cara morrer. Não, não, não. Eu não acredito que ele fez isso. Eu vou deixar ele morrer. Não, sabe por quê? Porque eu fui de um lado pro outro pra prender o monstro, ele atravessou a porta e fechei ele. O monstro tá na porta, eu não vou não. Não, eu abandonei ele. Ele quis ficar preso com o monstro lá. Em vez dele fugir, ele foi pro lado do monstro. Eu falei, ah, então... Vai ficar com o monstro aí pra sempre, pra sempre. Não é por você que eu fiz todos os geradores desse mapa? Ele já pegou, eu acho. O que você fez todos os geradores, JTV? João, a gente te ajudou em quatro. Então, eu fiz os quatro. Mais cinco, fiz cinco, na verdade. Tem cinco, não. Você não fez, a gente fez. Tem mais dois? É verdade, JTV. Não, eu fiz um aqui, eu fiz outro com um cara aqui. JTV. Você pare de desmerecer nosso trabalho. Obrigado, Eric. Você pare. Eu tô na prisão aqui de novo. Ai, ai, ai. Eu tô fazendo um gerador aqui, eu tô fazendo um gerador aqui. Eu lembro que eu não desmereço de trabalho de vocês? O tempo todo ele desmereceu. Então, né, então, né. Eu lembro. Tô procurando um gerador... Tô procurando um gerador onde você tá, JTV? Não vai pra onde ele tava no começo. Tá por lá. Ih, nem lembro, mas... Ai! O bicho tá aqui, o bicho tá aqui! Fechei ele, fechei ele! Vou vim pra cá, ó. Errei o meu gerador. Sério? Achou o corpo fora da prisão. Eu deixei ele na prisão, lá. Eu prendi eles na prisão. Errei de novo! Eu acho que eu sei onde a amará tá. Tá por aqui. Eu acho que eu ouvi. Tô procurando um gerador aqui, mano. De tanto que eu errei. Eu não tô achando um gerador. Achei, achei! O homem da mulher morreu, o homem da mulher morreu. Tem um fora da prisão. Ah, sei! Ih, quem caiu? Alguém morreu. Não fui eu, tô fazendo um gerador aqui. Peraí, vou salvar, vou salvar. Vou salvar, vou salvar. Tá tranquilo, Tony Killer? Toda vez que eu tô roçando minha cabeça, parece um negócio do... 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 do cheque. Ai! O monstro tá aqui. O monstro tá aqui. Vamos mais tentar... é... mexer com... Apertar o E com... com o dedo, não com a cabeça. Não, mas aí eu... eu uso a mão esquerda. Então usa a direita. Boi. Ai, eu tô perdido na prisão! Vou ir na buquinha apertando aí a minha cabeça ali. Tá! Ih, eu tô escutando um monstro aqui do meu lado. Tô escutando um monstro aqui do meu lado. Imaginem, bate... bate com a testa. Tá! Tô vendo que a pessoa é... tá! É uma hora do desmaio. Bom, eu vou... Tô fazendo mais gerador aqui. Oi! Vira! Esquerda! 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 Eu não tô enxergando, eu não tô enxergando! Direita, direita, direita! Aqui! Boa! Nossa, não dava pra gente enxergar mesmo, mano. Simbora! Chegou a fazer nada. Aí, ó! Terminei! Aí, ó! Fiz! Fiz! Top! Boa, Mun! Aqui tem um armário, tem um armário aqui. Tem aqui, tem aqui! Fede! Eu pego ou você pega? Não tem nada! Peguei um. Não tem nada aqui? Ah, tá em cooldown, tá em cooldown. Vou esperar. Peguei um. Como é que mata com o negócio aqui? Não sei também, nunca matei, eu acho. É só atacar nele. É só atacar nele. Eu vou tentar pegar aqui. Esperar o cooldown. Não vai doer armado aqui. Galera, o cara matou do meu lado! Queee! Morreu! Matou! Matou! Tinha mais um ainda! Ué! Mais um tinha morrido! Aí, o cara matou do... Muncase! O que? O cara matou do lado! Matou! Aham! Eu fui clicar nele, eu cliquei no monto! Eu fui clicar nele, eu cliquei no monto! Eu fui clicar nele, eu cliquei no monto sem querer! Eu fui clicar nele, eu cliquei no monto sem querer! Eu não sabia que tinha sido eu! Eu tava com a estacara nova, eu disse assim, eu vou salvar o cara né? Aí na hora que eu cliquei, puf! Atirei no monto! Assim, pelo menos a gente ganhou né? É, nós não enxergou, não enxergou, mas não enxergou. É, mas também se a Moon Case tivesse que matasse dois caras com chitaca na cara dele. Foi se querer. Tudo bem, Moon Case, você tá perdoado, tá perdoado. Pelo menos você salvou nós, né? Você salvou nós. Mais ou menos. Mais ou menos. Ok, beleza. Agora a gente tá jogando aquele... É a Moon Case! Deve ser, deve ser, deve ser, deve ser. Corre, 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 corre. Ah, é o palhaço! Tem o palhaço atrás de mim! É, não é a Moon Case. Será que é o JV? Será que é o JV? Eu tô vendo o pai. Não é o JV, é o cara de vermelho aqui, ó, de boné. De boné. Eu vi ele, ele tá atrás de você, Mara, cuidado. Já foi boné mesmo. Vou fazer o meu gerador, tô fazendo o meu gerador já. Assim, não é a mesma coisa, né? Mas a gente concorda. Quem nos espera, a gente não vai esperar que você vai falar isso retamente, né? É verdade. Não entendi o que você falou. A Moon Case vai falar, não, o cara tá com roupa azul, vestido, cabelo casual. A gente espera que a Moon Case vai falar, a Moon Case vai falar o que ela der pra ver. Do lado dele, véi, como é que pode? Do quê? Eu tava do lado dele, não fazendo o gerador, ele não me viu. Então, ai, eu errei ainda o negócio, mano. Então o quê? Não, então, tipo, o cara tá do teu lado. Aqui atrás, João! É, 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 é o cara do meu lado aqui! Na porta, João! Que isso? Na porta aqui atrás. Que isso? Não, não, eu tô lhe botando o gerador aqui. Ele me derrubou, ele me derrubou, socorro! Ih, o João morreu. Ei, o Eric, alô? Eric? Ai, socorro, socorro, socorro. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Calma, calma, calma. Eu não vou morrer, não morrereis! Não morrereis! Alguém, 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 alguém! Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim! Me ajuda! Ai, eu trouxe pra você! Eu também me cura, me cura aqui, me cura aqui! Eu também me cura aqui, me cura aqui! Só tô trabalhando aqui, a interrompa tua, mano! Obrigado. O cara vai aparecer daqui a pouco, hein? Não é nada. Cara, pior que eu levei um susto, porque, tipo, eu tava no gerador... Ai, que susto, hein, Amara? Que susto. Fiz um ali. Emei. Bom, vamos pra outro. Ai, o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí! É, o cara, o cara aí, o cara aí, o cara aí... Tira, o cara aí, o cara aí, o cara aí... Morreu, corre! Como se passar 4 pessoas em um lugar só? Palhaço que me deu um tapa! Então, calma, você vai levantar, você vai levantar! É o poder dele, dá um tapa e você cai por um tempo. Ih, você morreu. Aí, cara. Eu não morri, não. Não? Ih, foi o Walter, então. Eu tô aqui, ó, do lado de atinho. Vou tentar salvar o Caen, então, hein? Eric salvador! Eric vai morrer também! Calma, calma, tá tranquilo. Tem o que esse? Ah, você tem o check ali, você vê? Tá tranquilo. Nossa, incrível. Ah, ele tá camperando. Ele tá camperando, ele tá camperando! Faz já não então, faz já não então. Temos que distrair o monstro e o Bahia que salva ele. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô tentando ver onde ele tá. O palhaço tá pegando ele no colo, ó lá. Ó lá, ele ali, ó. E aí, e aí, vai passar aqui embaixo? Passa aqui embaixo! Pra você passar aqui embaixo tem que virar humano. Isso, vem, 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 vem. Aqui, ó, João, na direita. Isso! Falou, falou, falou! Olha, eu salvei o cara, eu salvei o cara. Boa, herói! É, mas morreu de novo. Ai, meu Deus, salva ele de novo. Não dá, o cara tá camperando ele, mano. Mas pelo menos resetou a vida pra ele morrer. É verdade, porque o Paulo fica salvando. Então, alguma hora você salvará por completo. Não, mas tá tendo coisa, tá tendo... Vamos fazendo aí, gente! Enquanto ele já também fazemos geradores. João! Volta, 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 volta. Ah, o cara me acertou, mano. Eu tenho que fazer o do 10%. Peraí, pega. Pega. Peguei. Calma. O cara vai ficar camperando ele. Ó, eu vou ficar atrapalhando o cara aqui, vocês vão fazendo, então. Vamos. Falta mais um, falta mais um. Ai, 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 ai. Não vai acertar, não vai acertar! Eu salvei o menino! Nossa, mestre! Gente, falta um... Falta... Ai! Eu vou lá, mano. Eu vou lá, mano. Não acredito. Não, não, não. Vai ajudar o Eric que eu vou procurar um gerador. Ele coloca balão no chão, daí a gente pisa, a gente cai. Isso é bom, hein! É nada, é o palhaço! É um palhaço, velho. Que legal. Ai, ele andou, ele andou, ele andou. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer! Me ajuda, me salva, me salva! Ai, ele ali, ó, ele ali, ó, trava ele, trava ele, não deixa... Ai, 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 ai! Tô voltando, gente, tô voltando, tô voltando, tô voltando pra cá. Eu não vou morrer, eu vou me salvaar! Aqui é traído! Tô fazendo o enganador, tô fazendo o enganador! O cara fugiu, não foge não! Ele me pegou. Ele te pegou? Calma, tá tranquilo, Mara. Passa pela porta aqui, Miquel. Safado camper. Vai ficar camperando, né? Fica andando, Mara, fica andando que ele vai ficar pegando toda hora. Tô voltando lá, Erick. Ok. Eu tô terminando o gerador com carinha aqui, mas tô jogando na sua vida. Fica andando que daí ele vai ficar indo perto de você e demora mais pra cair a vida. Eu tô na volta, Miquel, vem pro outro lado, vai pro outro lado, não fica nesse lado que você tiver. Vai pro outro. Eu dei a volta no mapa. Ele tá atrás de mim. Eu dei a volta no mapa. Calma. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Ok, terminei o gerador. Aqui, mãe, ele tá aqui na escotilha, vem na outra escotilha, do outro lado. Vou ir te salvar, vou ir te salvar também. Tá chegando. Não, não, eu tô do outro lado, do outro lado. Do outro lado. Ai, Verna. Nossa. Calma. Morrer. A Miquel não veio pro outro lado, mano. Peraí, o cara pegou. Peraí, você morreu, Mara? Ui, ui, ui. Por esse lado, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ai, 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 eu morei. Calma, calma, calma. Tá, a estaca já tá liberada, a estaca já tá liberada, eu vou tentar achar aqui. Aí, no meio, no meio, no meio de ativados. Eu achei aqui uma, achei uma aqui. Eu passei do lado de uma. Eu peguei, eu peguei. Tem que clicar nele? É. Ok. Achei uma. Cadê ele? Cadê ele? Achei uma estaca. Ele tá indo, ele tá indo, vai, Eric. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O bobão! O que é isso que aconteceu? Eu caí, eu peguei. Eu ta querendo estaca que você. Que? Que? Dá pra acertar a pessoa. Nossa, Mara. Olha só, hein. Quase que eu desconfio que tem um outro traidor entre nós. Eu dei minha vida pra você. Pior que eu achava que tu ia chegar perto dele. Eu cheguei de longe clicando nele e daqui a pouco voou uma estaca na perna dele. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. O canal do JV e da Monkey está aqui na descrição. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço, Eric. Falou!